A empresa Barbarex hoje trabalha com produtos de limpeza, matéria-prima e embalagens. Compramos a matéria-prima e vendemos para terceiros e as embalagens também. É um conjunto de sete empresas que trabalham para Barbarex e produzem o produto Barbarex. A indústria está a todo vapor. Uma pesquisa recente realizada pelo Banco Central indica um crescimento de 2,7% maior do que o esperado para 2018. Por isso viajamos mais de 100 quilômetros da capital de São Paulo para mostrar para vocês um pouco da fábrica da Barbarex e como a revista Ney faz parte dessa história. A Barbarex utiliza a revista Ney há mais de 10 anos. Já achamos vários fornecedores como Sestare, WEG, Everest. Daí a gente utiliza a Ney então como base de pesquisa para nós. Sim, recomendaria pela questão que auxilia muito na compra de produtos que às vezes a gente não acha por fora da revista. de produtos novos para a empresa.